Gente do céu, são oito horas da noite e aqui o Larry, o Isaac, o esposo da G, como é o nome dele? Felipe! Nossa, o Felipe tá se dando super bem com o Larry, olha só, o Larry tá assim encantado com esses amigos dele novos O que foi que o Felipe te ensinou como vai fazer xixi, filho? Tá noite maravilhosa, nossa, são oito horas, eu creio Você vai fazer o que, filho? Que o Felipe te ensinou? Uau, ele soltando o negocinho, descendo, descendo, muito divertido, né Larry? Não você acha que é legal? Sim, provavelmente Fala um pouquinho o que você achou de Nova York Esse é o Bostônio que vem primeira vez em Nova York, fala como é Fala a sensação Jogue mais alto, filho Vou dar uma visão geral, gente Todo mundo sentado no parque, deitado Tá assim bem bacana, maravilhoso a noite A gente já tá bem cansado pra dizer a verdade Mas tá tudo muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Aqui é uma menina famosa, borboletas na carteira, viu gente? Uma gracinha de pessoa, super special A Josi tá ali com o cabelinho já amarrado E esses meninos O Felipe, esposo da G, uma graça Tá cuidando aí dessa galera pequenininha Olha o Larry O Fê, o Isaac e o Larry Tão brincando com os vagabundos aqui Um brinquedinho aqui É Então, se vocês estiverem mais perto Aí vocês me ligam então Porque agora se a gente for lá A gente vai ficar esperando Vai demorar ainda, né? Tá bom Mas assim, você não consegue pegar pra vir pra Brian Park? A noite tá bem agradável Assim, o Larry tá se divertindo bastante Eu tô muito feliz Que era um desejo assim do coração do Larry Como nós estamos indo pra Miami Eu aproveitei, né? E vim fazer esse desejo do Larry Também encontrar essa galera muito massa Né? Tá lotado Pessoal maravilhoso Me liga, quando vocês chegarem Me liga, a gente vai tá aqui por perto E a gente vai lá encontrar vocês Tá bom? Um beijo Tchau Olha que massa Eu vou lá, gente Pelo alto Vai muito alto Sério Amiga, vai com ela pela noite Só eu vou sentar aqui Tomando conta das coisas Eu vou ficar Eu vou nessa loja Ela tem que ir comprar Eles tão vindo e pedindo pra gente Comprar com essa H&M da Times Square Pra saber onde é Mas por que eles não vêm pra aqui Que tá tomando suportável É, porque eu falei Mas eles falaram que é mais difícil Que não sabem o que eu vou pegar Eu falei que tá bom Eu dei gelachão Nossa, você precisa de uma janta Janta Amiga, vá com ela Amiga Tá bom, tá? Olha as coisas aí Eu vou tomar conta da boleta Solta, Léo, eu gostaria de ver Nossa, Léo, eu sei que a boys tem Pede ajuda, pede ajuda Para o Isaac Para o Isaac O Isaac dando mais um treinamento ali pro Larry O Felipe ali Se acabando de brincar O Felipe vai ser um excelente pai Porque eu nunca vi É muito massa Um beijo, gente A gente se vê no próximo vídeo Tem que tá tudo super bacana Apesar do cansaço Olha o neném Que lindo É como tudo em vida Practice faz perfeito É que tá tudo super bacana Não existe